O guarda municipal, quando está trabalhando, pratica também violência? Nós sabemos que quando vamos estudar a parte de crimes, não é só a parte legal. Nós temos fora a parte do direito, temos também o estudo sociológico, antropológico, nós temos o estudo histórico sobre a criminalidade e sobre a violência em especial. As violências hoje mais conhecidas e mais estudadas, como por exemplo a violência estrutural, que a própria estrutura da sociedade acaba causando, como a falta de escolas, que é a falta de educação, falta da saúde, da segurança pública, essa violência estrutural que faz com que as pessoas não tenham as mesmas oportunidades, acaba atingindo aqueles menos favorecidos. Nós temos ao lado dessa violência estrutural, essa violência institucional, que as próprias instituições de segurança pública, às vezes, acabam causando. Temos também a violência interpessoal, que acontece na comunidade, que acontece no seio da família, que é uma das piores violências, como por exemplo a violência doméstica. Temos também aquela violência autoprovocada, um exemplo mais acabado é o suicídio. Mas dessas violências todas, é interessante o guarda municipal refletir sobre a violência institucional. Quantas vezes, na ânsia de querer combater, prevenir o crime, o guarda municipal não acaba causando a violência institucional. Até mesmo por conta dos estereótipos, daquelas ideias preconcebidas que o guarda municipal tem, de imaginar, rotular as pessoas como sendo, de repente, criminosas, como sendo uma atitude suspeita, sem imaginar o contexto que realmente deveria ser analisado. Nós precisamos combater a violência institucional, combater os estereótipos, as ideias preconcebidas, a fim de que o guarda municipal não tenha também a prática da violência, o que afastará ele do cidadão. Quando nós queremos melhorar a guarda municipal, as polícias em geral, nós precisamos que a sociedade também melhore, pois o guarda municipal, o policial militar, ele acaba saindo da sociedade para se tornar um agente de segurança pública. Mas como não é possível desejar que a sociedade primeiro mude, nós precisamos mudar o agente de segurança pública para que ele mudando consiga refletir essa mudança como um espelho na sociedade. E nós venhamos a entender que na proteção das leis, que na prevenção ao crime, nós não podemos exercer a violência. Quando nós formos utilizar de uma forma progressiva a força, não será a violência. Será o estrito cumprimento do dever legal. E uma coisa não se confunde com a outra. Vale a pena pensar sobre isso.